Proparnaiba.com está com o paroco Carlos Seixas, ele que é responsável aqui por essa comunidade, pela paróquia da Nossa Senhora de Fátima. A paróquia da Nossa Senhora de Fátima está comemorando 45 anos. Dia 8 de dezembro próximo agora, vocês estão festejando. Queria que você falasse pra gente como que vai acontecer, como será essa festividade, né? Nos três dias que antecedem ao dia 8, nós estamos organizando um trido em toda a paróquia de Fátima, as oito comunidades fazem parte da nossa paróquia, em preparação a exatamente a festa dos 45 anos da criação, da instalação canônica da paróquia e os 50 anos de consagração religiosa, de vida religiosa da Irmã Teresinha. No dia 8, nós vamos celebrar a missa às 7 horas da noite aqui na Igreja Matriz. Depois vai ser servido um jantar pra todas as pessoas que estiverem aqui neste momento da celebração. E nós vamos ter um show também com músicas católicas e vamos ter homenagens a paróquia, né? E todos vocês que participam ou já participou, de qualquer forma já contribuiu para a vida da paróquia de Fátima, sinta-se convidado por nós para participar conosco desta celebração, dia 8 de dezembro, às 19 horas, aqui na Igreja Matriz da Paróquia de Fátima. Como que o senhor pode falar pra gente a vida da irmã que está completando 50 anos, né, de estar aqui com a sua fé, com a sua religiosidade, perdão, a irmã Teresinha, ela está completando quer dizer, meio século, né, de história aqui dentro desta comunidade. Como é que você pode relatar ela aqui pra gente? A irmã Teresinha é da Congregação das Irmãs Corde Marianas, que já trabalharam uma vida na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Parnaíba. E há 40 anos que a irmã Teresinha dedica o seu tempo, a sua força, a sua energia, aqui pela nossa paróquia, nos trabalhos aqui da nossa paróquia. Então a gente se sente muito feliz em celebrar com a irmã Teresinha, com a Congregação das Irmãs Corde Marianas, o seu jubileu de 50 anos, bodas de ouro, 50 anos de consagração religiosa, de vida religiosa. E agradecemos a Deus pela presença fraterna da irmã Teresinha, no nosso meio, e por todos os trabalhos que ela tem realizado, toda a dedicação, todo o amor, todo o carinho que ela tem manifestado durante todo esse tempo em que trabalha aqui conosco, na paróquia de Fátima. E nós agradecemos pela entrevista. Muito obrigado e contamos com a presença de vocês. Obrigado.